Nesse mês de abril, tiramos a edição de 2021 do Oscar. E nele, tivemos uma grata surpresa, que foi Anthony Hopkins recebendo o prêmio de melhor ator. E agora, ele ganha o prêmio pelo seu papel no filme Meu Pai. O filme conta a história de uma filha que tem que se mudar para uma outra cidade e quer garantir de que o pai, que já é um idoso, tenha todos os cuidados necessários enquanto ela está ausente. Hopkins acabou batendo um recorde, sendo agora o ator mais velho a conseguir conquistar o prêmio nessa categoria, aos 83 anos de idade. Mas não só de filmes famosos se faz um grande ator, como por exemplo, O Julgamento do Diabo. Esse filme, inclusive, está lá na Look. Se você quiser acessar gratuitamente os filmes disponíveis na Look no Videoclub, é só você acessar lá no nosso site o Benefício Minha Escolha e escolher a opção da Look. Quer saber como? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico passo a passo como você consegue o código para poder entrar no aplicativo.